Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Plantando e Realizando Sonhos. Meu nome é Odília. O vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da minha colheita das minhas amoras. Tem algumas aqui maduras, né? Vou colher aqui e vou mostrar para vocês. Gente, não repara as minhas mãos que já estão todas manchadas de amoras. Eu estava colhendo aqui, né? Olha aqui, gente, que lindas. Tem umas que estão bem grandonas, bem bonitas, olha. Cai uma. Então, olha, vejam que lindas. Mas as mãos da gente, gente, suja tudo, mancha tudo para colher, viu? Então, gente, a amora é uma fruta muito perecível, né? É uma pena que choveu aqui bastante essa semana e eu perdi quase todas, né? Elas caem muito, gente. Chega, o chão está cheio, está forrado de amoras. Porque quando elas estão bem madurinhas assim, ó, vem a chuva e elas não ficam no pé, não. Elas caem tudo. Aí uma boa parte delas, os passarinhos derrubam, a outra parte a chuva derruba. Então, aí eu estou colhendo aqui algumas hoje. Eu estou juntando para mim fazer uma geleia. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Colhi essas aqui, né? Então, algumas eu colho, assim, mais verde, né? Deves, como a gente costuma chamar, né? Uma vez uma sobrinha veio no meu vídeo e falou assim, Tio, o que significa a palavra deves? Deves, gente, para as pessoas que são da roça, assim, do sítio, que foram criadas na roça, como eu, deves é uma fruta que está, assim, ó, quase madura, né? Quase madura, mas ainda não está madura de fruta. Totalmente madura. Vou mostrar para vocês, ó. Deves é uma fruta, assim, ó, que está quase madura, ó, mas ainda não está completamente madura. Então, eu colho essas aqui, gente, porque, assim, como eu só venho aqui uma vez por semana, quando eu voltar aqui no sábado que vem, essas aqui já amadureceram e já caíram. Daí a gente perde tudo, né? E eu gosto também delas porque eu vou fazer geleia com elas e a geleia fica mais azedinha, fica, assim, um azedinho, fica muito gostoso. Eu gosto muito de geleia que tem aquele leve azedinho, assim, sabe? Fica muito boa a geleia, muito saborosa com essas, assim, deves, né? Então, gente, a amora é uma fruta muito perecível, né? Tenho que chegar na minha casa hoje, higienizar ela bem, né? E já congelar ela. Porque se eu demorar uns dois, três dias para fazer a geleia e ela não estiver na geladeira, ela já acaba perdendo. É uma fruta muito perecível. Mas é uma fruta que dá uma geleia muito deliciosa. Eu não gosto muito de comer a fruta, assim, in natura, né? Eu não gosto muito. Eu acho uma frutinha um pouco sem graça para comer, assim, in natura. Eu como aquelas que estão bem madurinhas, né? Mas eu não gosto muito. Eu gosto mais da geleia. E também vou experimentar de fazer o suco dela, né? Porque eu nunca fiz. Mas segundo a minha amiga Vilma Galvão, ela fez da amora que ela colheu lá na casa dela e ela falou que o suco é muito gostoso. Eu ainda nunca experimentei. Mas eu vou experimentar fazer também, porque deve ser muito gostoso. Então, gente, você que gosta desse tipo de vídeo, que chegou até aqui, já vai deixando aí para mim o seu like. O like é muito importante para o crescimento do canal, tá? Quero agradecer a todos que estão sempre comigo, que sempre deixam o seu like, que sempre compartilham meus vídeos nas suas redes sociais. E você também que está chegando agora, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar um like aí também para mim. Olha que grandona essa, gente. Olha que linda essa daqui. Olha. Acho que não vai dar muito bem para ver. Olha. Que linda essa. Que linda essa, gente. Olha. Olha que linda. A gente não repara minhas mãos, tá? Está toda suja. Mas boa parte aqui é a cor, a cor, o suco da amora, né? Que mancha as mãos da gente toda. Aqui está a minha colheita de hoje, das minhas amoras, do meu pé de amora que queria ir para a lua. Quem me acompanha aqui no canal viu esse vídeo, né, gente? Eu mostrando esse pé de amora, né? Porque ele queria ir para a lua, nunca produzia, já que há muito tempo e nunca produzia, né? E eu já estava irritada com ele, estressada querendo cortar ele. Ainda bem que eu tive paciência, né, gente? Aí esse ano ele resolveu produzir. Eu não cortei. Ainda bem que eu não cortei ele, gente. Aí ele resolveu produzir. Então, gente, por isso que a gente tem que ter paciência com as coisas, né? A natureza tem o tempo dela, né? A gente fica ansiosa, né? Estressada em cima das coisas, né? Das frutíferas, querendo que elas produzem logo. Mas não é bem assim, né? A natureza, as frutíferas têm o tempo dela, né? Chegou a hora e ela produziu. E está aqui, gente. Olha que belezura. Meia cestinha. Tem umas aqui, gente, que estão enormes, lindas. Olha, vejam isso que belezura. Quero oferecer essa colheita aqui de amora para todos os amigos aí que têm me acompanhado aqui no canal. Amigos que gostam, assim, de alimentos orgânicos, de frutas orgânicas, assim, como eu. Quero deixar um beijo no coração de todos. Não esqueça de deixar o seu like, por favor. O like é muito importante para o crescimento do canal. Não só para mim, mas para todos os amigos aqui da plataforma. Tchau. Ficam com Deus. Até o meu próximo vídeo. Se assim, Deus permitir. Vão a ver. Vão a ver.